Veículos Verdes, a nova aposta da Itaipu Binacional, empresa que opera hidrelétrica de Itaipu. O objetivo é fabricar uma família de carros elétricos sem emissão de gases causadores do efeito estufa. 25 automóveis já foram finalizados e um ônibus e um caminhão estão em fase de produção. O coordenador-geral brasileiro do programa, Celso Novaes, ressalta as características do projeto que conta com parceria da montadora Fiat. Uma bateria 100% reciclada, baseada no sódio, que é o sal de cozinha, e trabalha com um motor de indução trifásico, refrigerado a água e o inversor. A Itaipu Binacional já domina a tecnologia para a fabricação de automóveis elétricos e após ter desenvolvido e homologado um veículo com autonomia de 120 km, trabalha em projetos para melhorar o rendimento e reduzir o preço. A fabricação dos veículos teve também a participação da suíça KWO, responsável pelo desenvolvimento do sistema elétrico.